Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, porque hoje o negócio tá top. Enfim, mano, dá aquela moral pra gente, se tu já viu esse vídeo do Tese, aquela alemãs que eu vou mostrar agora, não deixa muito like e comenta aí se tu viu antes de eu fazer esse vídeo, mano. Não vale tu comentar, ah, eu já vi e não falei nada, não. Então, comenta se tu viu, mano, se tu viu, porque teve muito inscrito e não inscrito que veio me avisar. Beleza? Enfim, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu demorei pra fazer, porque vai fazer duas semanas já, né? Deixa eu ver aqui, ó, exatamente três semanas atrás, o dia que eu apareci no canal do TED. Na verdade, é o dia que eu fiz o TED botar o óculos do like, mano, do like, o óculos do like. Então, família Nunes, deixa muito like, se inscreve. Desculpa. Mas, principalmente, galera, ativa o sininho, mano. Bota ali todas, porque a maioria dos inscritos não tá recebendo e não tá vendo os vídeos, mano. Beleza? Então, bota esse sininho aí e, mano, marca aí o TED ali, mano. Fala, ó, Rafa, tu apareceu no canal do TED, agora marca o TED e tu apareceu no canal do Rafa. O TED está no canal do Rafa agora. É isso aí que vocês queriam? Tem TED no canal do Rafa, mano. Então, valeu, família. Deixa o like, se inscreve no canal. E sem mais relação, né, mano? A gente tá aqui no canal do TED. Eu sou um beer, né? Pra quem não sabe. Eu curto os vídeos dele. E, inclusive, já falaram que eu era parecido com o TED, o que eu acho que não, mano. É o TED que é parecido comigo, né, mano? Nessa minha cara aqui, ó. É que antes eu tava com o cabelo maior, mano. Mas eu já fui num evento que o pessoal falou, meu Deus, você parece o TED. E eu falei, eu não pareço o TED, mano. Mas, enfim, deixa eu ver se eu consigo parecer com o Poco do TED aqui, ó. É que o meu cabelo tá curto agora, mano. Mas quando ele tá grande, acho que até dá pra enrolar. Quando ele tá com oclinhos, assim. Enfim, mano. Enfim, né? Olha essa carinha linda aqui, né? Né, TED? Valeu aí. Vamos ver o vídeo que eu apareci, então, gente. Sem mais enrolação, que é... Esses youtubers ficam expando o meu salário. Porque, quem não sabe, eu tenho um quadro chamado Quanto ganha o youtuber? E eu fiz o do TED. E o TED apareceu. E a gente vai ver esse vídeo agora. Mas, enfim. Deixou teu like? Se inscreveu no canal? Seguiu o meu Instagram, principalmente, né, mano? Me segue no Instagram e marca lá eu e o TED. Vamos ver. Fica o desafio pra vocês. Fala... Fala... Mano, marca e fala. Vai ser engraçado se ele respondesse. TED, tu apareceu no canal do Rafa. TED, tu apareceu no canal. Enche o saco dele, mano. Vamos ver o que ele vai falar. Beleza? Então, bora lá. Vai pular. Enfim, né, mano. Já chegou aqui. Eu não tinha deixado o like. Desculpa, TED. Só pra constar, esse é meu outro canal, tá, mano? Eu jamais iria deixar o TED sem like. Enfim, vamos voltar aqui. Olá, família. Tudo bem? Olá, família. Tudo bem? Não sei se vocês sabem. Eu fiz a família Nunes baseado na família dele, mano. Ele fala família. Eu falei família Nunes, mano. Foda-se. Eu gosto. O TED gosta. Vamos copiar, né, mano? O que é bom é pra ser copiado. Beleza? Bem, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver vídeos relacionados a quanto eu ganho na internet. Mano, eu sou hétero, mano. Eu sou hétero, mas o TED é bonito, né? Enfim, só um comentário aleatório, assim. Que provavelmente vocês já viram no YouTube vários desses vídeos do tipo... Quanto ganha, TED? Quanto ganha... Exatamente. Inclusive, eu tenho vídeo, né? Mas vamos pular pra onde é que eu apareci. Senão o vídeo vai ter, tipo, 70 minutos, mano. Ele começa a falar aqui... De um outro canal e tudo mais. Cara, mas antes de mais nada... Eu apareci aqui no começo, ó. Olha, vai pesquisar. Quanto ganha, YouTuber TED? Não tem várias pessoas que acham que sabem... Ali, ó. Esse momento apareceu o que eu fiz no canal Rafael Nunes. Quanto ganha, YouTuber TED? Somos todos beers. Tá vendo aqui, ó, bonitamente a capa que eu fiz? Meu canal de games, que daí é o Nerd Depressivo. Mas tá aqui, ó. Rafael Nunes. Ele só não clicou porque eu não botei quanto ganha o YouTuber TED 2020, mano. É por isso que ele clicou no do Nerd Depressivo, véi. Oh, meu Deus. Mas enfim, mano. É uma curiosidade pra vocês. Porque eu fiz nos dois canais. É só uma curiosidade, né? Vamos avançar aqui. É os 4 minutos e 10, eu acho. Vamos ver se é esse? Minha nossa! Olá, pessoal. Tudo certo? Hoje vamos mostrar... Ai, eu odeio essa voz, mano. Eu odeio essa voz. Ele falou que eu odiava a voz. Sim, é a voz do Google, da Google, né? Analisando o canal solicitado. Oh! Ih, menos! Reais, mano. Esse daqui... Agora vai vir, vai vir, ó. Esse outro falou que eu ganhei 52, tá? Deixa o like lá, deixa o like. Aí, ó. Não, mano. Foi tão rápido que eu... Ele falou, ó. Canal Nerd Depressivo tava com 3.220, né? Quanto ganha TED 2020? Inclusive, ele falou ali e mostrou, né, mano? Vamos lá. Tá, vamos somando. Quanto ganha TED 2020? Ele já viu ali, ó. Quanto ganha TED 2020? Tá no Nerd Depressivo eu apareci aí já, mano. Tá, vamos embora. Eu vou avançar pra onde que interessa, mano. Ah, mano. Eu fiz toda uma apresentação, o TED pulou, mano. O Golarte deixou, TED. O Golarte deixou eu fazer minha intro e ainda falou pra me seguir, mano. Desumilde. Zoa, TED. Mas podia ter feito essa mão, né, mano? Porra. Antes, né? Vai deixando... Olha eu aí, mano. Eu tô reagindo a mim mesmo, mano. É a quebra da quarta parede, mano. Eu reagindo ao TED que tá me reagindo, velho. Olha que delícia. Teu like, hein? Claro, tem... Não, vocês viram isso? Deixa... Antes, deixa teu like, ó. Olha só. Não vou falar nada. Antes, né? Vai deixando teu like, hein? Claro, tem que... Antes de tudo, tem sempre que deixar o like, né, mano? Inclusive, deixa eu já colocar aqui, mano. O leak nível 2. Porque eles podem mendigar like, mas ninguém tem o famoso óculos do... O TED ganha entre 9,1... Mano, eu fiz o TED botar o óculos do leak, mano. Vocês não tão... Cara, vocês não tão entendendo. 1,20. Tá, vamos embora. Vou avançar pra onde que interessa, mano. Tem que ver o TED, mas antes, né? Vai deixando teu like, hein? Claro, tem que... Antes de tudo, tem sempre que deixar o like, né, mano? Inclusive, deixa eu já colocar aqui, mano. O leak nível 2. Porque eles podem mendigar like, mas ninguém tem o famoso óculos do like. Enfim, mano. Cara, eu fiz o TED botar o óculos do like, mano. 2,0. Mas, enfim, era o óculos do like. Cara, enfim, mano. Eu apareci ali, eu tô feliz, é nóis. E valeu. A gente ganha entre 9,4 a 150. Não ganha isso, mano. Ele ganha chutando aqui, mais ou menos, 16 mil dólares. Ele deu um zoom, 16 mil dólares. Por que ele... Ele ganha chutando aqui, mais ou menos, 16 mil dólares. Ah, tá chutando mais ou menos 16 mil dólares. 85 mil reais. Ó, esse daí já me deu um pouco mais, mano. Esse aí, mal, TED. Pô, assim tu me desmoraliza, cara. Rafael, mano. Ou me chamava de nerd depressivo. Enfim, traduzindo. Ele cagou pra mim no vídeo. Ele não deixou eu fazer a minha intro. Ele não falou pro meu canal. Mas, pelo menos, ele botou ali, né. Nerd depressivo e tal. Obrigado. Ele deu... Quem viu ali, viu, né. Ele deu zoom. Tipo, ele deu zoom mesmo. Pra quem não viu... Pois, tá. Vamos somando. Quanto ganha... Ali, ó. Ele deu um zoom. Tá certo que foi rápido, mas ele botou ali. Quanto ganha TED 2020, nerd depressivo? TED 2020. Tá certo. Pouco mais, mano. 85 mil reais. Beleza, mano. Agora tô valendo mais, pô. Agora sim, já dá pra fazer. Viu? Eu falei que o TED valia mais. Ele até concordou, pô. Agora sim, né. Fazer tudo essas estravaganças que eu faço. Comprar três mansões e deixar lá investido, né. O dinheiro vai alugando. Ironia. Helicóptero que tá em cima. Mas tem um jato também que eu acabei impressando pro Whindersson. Enfim, gente. Esse foi o dia que eu apareci no TED. E principalmente o dia que eu fiz o TED botar o óculos do Lick 2.0, mano. Enfim. Mais uma vez eu peço, mano. Marquem o TED e falem... TED, você apareceu no canal do Rafael Nunes. Mano, eu quero ver vocês fazer o TED comentar nesse vídeo aqui, mano. Essa é a missão que vocês têm, mano. Façam o TED comentar neste vídeo. Beleza? Enfim. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Valeu, TED. Aqui, ó, coração, mano. E FAMIL Nunes. É nóis. Então deixa teu like. Se inscreve no canal. Ativa a notificação, mano. Bota esse sininho aí pra quebrar, mano. Bota todas. Porque, enfim, mano. É eu reagindo ao TED que tava me reagindo. Falo mais nada, então. Valeu, FAMIL. É nóis.